Trimcast, edição SEGA SPORTS, 2.300, não Masterineiro, V2, ONS, com dois controles, cadê o Gaburi que queria esse de novo? De 1.800 por 1.500, Gold of War, suíte lacrado? Não. Chat, o que acontece com esse Gold of War? Ele está muito marcado, está vendo? Ele está com muita marca. O aparelho foi para a revisão na Tantos, acabou de voltar de revisão, porém, ele está muito marcado, beleza? Então, o valor dele está 3.200, beleza? Está 3.200. Para levar na live de hoje, lembrando, é um Play 4 Pro, R$ 2.800. R$ 2.800 para levar o Play 4 Pro hoje. Onyx, R$ 2.400, hoje R$ 2.000. usado. O Jerry colocou R$ 1.800 aqui, ó. Eu achei caro. R$ 1.500. R$ 1.500. R$ 1.500, se lhes esse. Tiozão, eu quero um lacrado. Está aqui o lacrado. R$ 2.200, eu vou fazer R$ 2.000 o lacrado. R$ 2.000 o lacrado. R$ 1.500, o em uso. Faz manutenção? Não. Mano, de verdade, chega na hora dos consoles, velho. Só falta vocês me perguntarem se o dia herdeu a bunda hoje. Deu. Vamos lá, velho. Itens somente para quem entende, beleza? Beleza? Atari VCS, R$ 2.500. Atari VCS, R$ 2.500. 64, japonês. Sim. 40% de desconto, beleza? Vamos começar? Faz o cálculo nos 40 aí, viu? Shadow Empire, R$ 120. Pikachu, R$ 110. Mario Kart, R$ 140. Pokémon Coloridinho, R$ 160. MRC, R$ 90. Yoshi's Story, R$ 160. Human Grand Prix, R$ 80. Mario Tennis, R$ 140. DK64, R$ 140. Tactics, R$ 60. Zelda, R$ 180. Wave Racer, R$ 100. Banjo Tui, R$ 160. Blas Dozer, R$ 60. Perfect Eleven 3, R$ 60. Baseball, R$ 40. Didi Kong, R$ 120. Até a mínima ideia que é isso aqui, acho que é Smash Bros. R$ 160. Mario Golf, R$ 80. Pokémon Coloridinho 2, R$ 150. Top Gear Rally, que é uma bosta, R$ 110. Jogos na caixinha, também com 50%. 40%. Os japoneses. Choroque, R$ 210. Airboulders, R$ 260. Space Dynamites, R$ 220. Ogri Battle, R$ 320. Puyo Puyo, R$ 180. Tetris 64, R$ 340. Sei lá que porra é essa, R$ 90. Shadow Empire, R$ 200. Jogos americanos, 20%. Pokémon Stadium 2, Relabel e 4 cores. Ele tem uma embaixo, uma em cima, uma nas costas e uma do lado. Warzone, R$ 90. NB Hang Time, R$ 120. NHL 99, R$ 140. NHL 98, R$ 100. Mario Kart, R$ 260. Tá barato, é raro o preço. Pokémon Puzzle, R$ 300. Esse também. Pokémon Snap, R$ 220. Yoshi Story Relabel, R$ 160. Yoshi Story Relabel, R$ 220. Nagano, R$ 140. Sub-Zero, R$ 220. Clay Fighter, R$ 120. Bass Master, a fita era azul, ficou preta, acho que jogaram no Rio. R$ 120. Extreme D, R$ 190. Essa tá muito errada. Diddy Kong Race, R$ 180. Film Polyposition, R$ 180. Exen, R$ 140. Command Conquer, R$ 130. F-Zero X, R$ 210. E-City Bike, R$ 160. O do Nintendinho é melhor que esse. Perfect Dark, R$ 240. Mano, só o Kairaichi. Toy Story 2, R$ 220. Panjo Kazoo, R$ 240. Quake 2, R$ 240. GoldenEye, R$ 280. Aero Fighter, R$ 140. Bio Freaks, R$ 140. San Francisco Rush 2, R$ 180. Diddy Kong, R$ 260. Jet Force Gemini, R$ 280. Bug's Life, R$ 200. Quest 64, R$ 220. Star Fox, R$ 240. Fion Grand Prix, R$ 140. Hardcore Evolution, R$ 140. Turok 2 Preto, R$ 200. Quake 2, R$ 250. Missão Impossível, R$ 160. Dark Rift, R$ 100. Star Soldier, R$ 360. Head Racer 64, R$ 120. Turok Rage Wars, o mais difícil deles, R$ 280. Jogos na Caixa, Wesley Mania, R$ 350. Forsaken, R$ 470. Rainbow Six, R$ 320. Hércules, R$ 480. Dark Rift, sem manual e sem berço, R$ 230. Turok 2, R$ 540. World Cup 98, R$ 180. Book Bumble, sem berço, sem manual, R$ 240. Wipe Out, R$ 280. Vem, tá?